Legião, we are back to another Hex workout! Estamos de volta, mais um treino interdominais! E desta vez vou tentar fazer aqui uma coisa mais intramédio Mas também ao mesmo tempo que vos permita fazer em casa sem disponibilidade de livros materiais Que é um pouco esta a ideia dos nossos treinos E para já vamos começar com uma toalha Todos nós em casa conseguimos isso e à partida vamos conseguir também um piso liso A ideia neste exercício é, como Carmen dizia, pressa Avançamos um braço à frente e puxamos Avançamos o outro braço à frente e puxamos Ok? Vamos repetir 10 repetições Fazer de lado para conseguir acompanhar o movimento Aqui, pressa Abaça a frente e puxa Outro braço e puxa Bora lá! Varia de facilidade, os dois no chão e continua Mais dois Zoomer Ok! Já aquecemos Muito bem! Com esta prancha, adaptada para a casa, conseguimos trabalhar bem toda a porção do core Mas não ficamos por aqui Mas não ficamos por aqui Com esta vez de me guarda, podemos dar já possível continuidade ao nosso treino E o que é que nós fizemos? Levamos as pernas, braços em cima Estabiliza Toca e sobe Toca e sobe Toca e sobe Toca e sobe Trabalha em facilidade Vamos lá! Mais dois Mais dois Quatro Três Dois Um Ok? Seguimos para Abdominal Pernas Pernas em 90 graus Mãos ao lado Procurem Apertar bem em cima Três Quatro Bora! Cinco Seis Toca e sobe Só mais três Dois Um E Descansa Muito bem Estão apresentados os primeiros três exercícios E vai ser neste contexto que vamos começar aqui no nosso treino abdominal Composto por uma parte bem direcionada para o core Mas que também vai envolver sempre indiretamente Quadríceps que aliás são considerados parte do core Glúteo E A região Abdominal Ok? Espero que tenham a acompanhar os nossos treinos As várias dinâmicas que temos estado a fazer Enquanto estou a falar a qualquer tempo para beber água Coisa que podemos fazer de seguida e já vamos meter aqui outro ritmo Durante esta dinâmica Vocês sentirem a necessidade de parar? Não parem! Adaptem! Parem, vão estar de fundo Peguem água Tendem que seja o mínimo possível De logo a seguir Seguimos novamente Ok? Aqui já sabem as variantes Podemos fazer com o joelho no chão Ou em posição de pressa Aqui Vamos lá Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Doze Nove Mais três Dois Uma Ok Vamos lá Precisão Muito desviante O que acontece O que acontece No Russian twist É que estamos aqui Vamos um lado E ao outro Subimos Deve para frente Sobe Dois Três Quatro Costas direitas Cinco Seis Sete Oito Mais três Dois Um Ok? Posiciona Agora E aqui Temos duas variantes A que vos deixa até a pouco Pernas em tinta graus Braço ao lado Aperto em cima Ou então Pernas perreço Sortidas Cruzo os braços E aperto em cima Ok? Vamos fazer agora esta variante O que quiser Pode adicionar a dificuldade e, cada 90 graus, let's go. A contagem continua. São mais séries. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. As primeiras duas super séries estão apresentadas, mas não ficamos por aqui. Aproveita para hidratar. Espero que estejam atentos aos séries que vocês estão a lançar na plataforma online. Esta semana vamos comendo dois motivos específicos de nutrição. E um deles é o MasterChef da Viderologia de Preparação para a K-Mansel 2021. É o que é? Vamos ver o que é que vai dar. Mas, basicamente, prepara as minhas refeições, oriente a comida, mostre-vos como é que fácil vocês orientarem e organizarem o vosso plano alimentar para 3 dias de dieta. Ou seja, chegar a casa e tirarem de 1 hora, 1 hora, 1 quarto do vosso tempo, 2 vezes por semana, preparem as vossas funções logo para 3, 4 dias. Uma refeição estruturada, uma organização estruturada, planeada, organizada e que vá no corpo com os vossos objetivos. É assim. É encontrar uma vitina, um estudo de vida. E é um pouco isso que tenho de passar neste vídeo. Por isso, passem na lista de reprodução específica para nutrição e procurem. o título é Comandamento de Flexões com a K-Mansel de Portugal. Vamos lá. Vamos lá. Mais 12, 10, 9, 8, 7. Continua. 6, 5, 4, 3, 2, mais uma. tonnes. 5, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Um, um àальная repasão para anti- 2, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2,ığını. Mais dois, um, ok, se posicionarem, já sabem, temos duas variantes aqui, vocês escolhem aquela que querem fazer. Um, dois, cinco, quatro, três, dois, um, aguenta, muito e acima, dez, nove, oito, sete, válido, ok, três, dois, um, e devagar, descanse, maravilha, primeira super série, está feita, três séries de cada um. E agora, fico para o segundo conjunto de abdominais. A ideia deste treino é ser um treino curto, sintético, para vocês poderem ir variando, bebendo um pouco daqueles treinos que fazem mais para vocês. Temos de estar a passar esta dinâmica. Temos de 20 minutos, a 30, e hoje temos aqui os abdominais, e teremos também um componente de prolongamentos para o retorno à calma, para a parte da flexibilidade. da parte da flexibilidade. Segunda volante, o que é que vamos fazer? Meus caros, recordam-se de ter falado, e de termos feito a adaptação do rosto triste. Então vamos lá. O que é que estendemos agora? Lá vem as pernas outra vez, é verdade? Com as pernas e resolvem o treino de diminua. Subimos aqui, e vamos, a um lado, imagem-te agora em contorno meditório, a um lado e ao outro. Ok? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, são mais dois. Um, ok. Vamos lá. Se você não toalha atrás, atrás das costas, está aí a fazer a ideia, pessoal, façam-me com muita ideia. Fletimos, 90 graus, braços ao lado. E agora, como é que isto vai funcionar? Tocamos com uma perna à frente, sobe. Toca, sobe. Let's go. Sempre a 90 graus. Aponta-lhe aí, o abdominal. Só mais três. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Parece fácil. Ok? Puxa a perna, relaxa. 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 Então, relaxa. lado e para o outro, porque isto não vai necessariamente melhorar, perna esquerda esticada em baixo, perna direita em cima, vamos ao lado, 15 vezes, uma, duas, três, esticada, só mais cinco, dois, um, e agora a parte boa, é que tem cheiro de repetir do outro lado, vamos lá, uma, duas, três, oito, olha, nove, dez, são mais três, três, dois, um, ok, e despeça, sobe, hidrata, nos caos, agora é só repetirmos o processo, parece fácil, hoje no piste, a gente vai a 90 graus, toca e sobe, as pernas, uma perna esticada em baixo, e sobe em cima, toca lateralmente, e sobe, quanto mais rápido fizemos, mais rápido, acabamos, já sabem, podem procurar, vai, aguenta, vai, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, três, bora, mais dois, um, ok, posiciona, perna direita em baixo, braços aos lados picados, toca, sobe, vamos lá, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, mais três, dois, um, ok, vamos lá, estica a perna esquerda em baixo, estica a perna direita em cima, mãos aos lados, vamos, uma, agora mais rápido, duas, três, dois, três, dois, três, vamos, quatro, dois, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, três, dois, um, troca, vamos lá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, vamos, mais cinco, quatro, quatro, vocês conseguem, vamos, dois, um, descansa, muito bem, nota, estamos no bom caminho, estamos bem, vamos, dois, um, e descansa, muito bem, nota, estamos no bom caminho, estamos bem, e já dá para sentir, desidratar, deixem nos comentários, os exercícios que estão a gostar mais, aquele tipo de treinos que gostavam de ver, o vosso feedback é muito importante para nós, escrevam, partilhem com os vossos amigos este vídeo, e ajudem-nos a crescer esta comunidade, os gimnasos estão fechados, mas nós continuamos todos os dias, a nossa equipa continua todos os dias, por um motivo, vocês, bora lá, preparado o velho, G e vamos com tudo, é a última, só mais uma voltinha, só mais uma volta, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, para, dois, dez, ruas e sete, quatro, quatro, zero. 3, 2, 1, ok, será que vai? Vamos lá, e não acabou, já vencemos uma batalha, mas ainda estamos neve, 90 graus, braço solado, toca, sobe, isso, continua, é a barbinha, é a loucura, mais 3, 5, 4, 3, 2, 1, e agora, terminamos com pernas de entrada, para baixo, a outra, para cima, vamos lá, 1, 2, vamos olhar para o pé, 3, 4, trabalhar bem o abdominal, sempre triste, bem o tempo triste, se 1, 6, 7, 8, 9, 10, uns 1, ok, troca, vamos lá, mais 12, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais uma, ok, turma, estamos bem, foi um bom treino, 6 exercícios abdominal, chega perfeitamente, até quando eu vejo o abdominal como um músculo, tal como os outros, ou seja, não lhe interessa fazer todos os dias abdominal, se ele também precisa de recuperar, se ele também precisa de nutrição, de descanso, para evoluir, como tal vamos respeitar o abdominal como ele é, e fazer 1, 2 treinos na semana, bons, completos, 3, 4, 5, 6 exercícios, tal como fazemos, a bíceps, a tríceps, a perna, ok, apesar de ter um músculo com diminuição de 3, com o tipo de fibra que faremos, mas isso como faz, como fazer abdominal todos os dias, estraga mais resultados, por isso abdominal tem de ser feito na altura certa, no momento certo, e acho que está a resultar, mas já sabem, sempre ter muita dieta, acompanhar muita nutrição, porque vocês conseguem, os objetivos são para ser alcançados, quando nós os visionamos, e como é que vocês os veem, veem com planeamento, com organização, e com o facto de acreditar, para terminar, vamos alongar um bocadinho, devemos estar já, sentados com os palpinhas, eu gosto de ver os ténis nesta parte, façam, quando se sentirem, melhor, deixamos o peito de pé para baixo, mãos atrás, a louca, e vamos lá, 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 Avançamos agora, sentamos bem sobre os calcanhares e esticamos à frente, ousamos a testa de descanso, passamos a 4 poeiras, vamos a ver, levar o queixo ao peito e subir o máximo fácil possível, alongando o nosso dorsal, a forma, e invertemos a posição. Novamente a baixo, estica, 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 junto ao queixo ao peito. E voltamos, alonga bem o abdominal aqui, alonga a roupa, para fora, ok, crescemos agora, juntamos os pés atrás, vamos deixar os nossos braços, os antebraços no chão, juntamos o calcanhar e alongamos. Vamos lá, aqui, colocamos as mãos abaixo dos ombros e vamos dar o máximo. Deixo, fiquas pernas, agarramos, rodamos a cabeça para o lado direito. Desfaz, nos colocares no volante e passamos daqui para dar um dobro. Desfaz, nos colocares, nos colocares, nos colocares, nos colocares, nos colocares no pescoço, e restaçamos a perna esquerda à frente e deitamos o tom. Um, dois, 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 dois. Um, dois, 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 dois. Um, dois, dois, dois. Sobe, posição fresca, perna esquerda à frente. E vai, como fazemos? Perna direita, um, empurramos a perna esquerda, alongando bem aqui o adutor. Fazendo a pélvica. Costas sempre dentes, alongando bem o pessoas alíaco. Um, dois, dois, dois. Vamos lá, turma. Para fora, empurra. Muito bem, vamos agora deitar e sentar esta consequência à frente, estamos a seguir de calma, e agarramos os pés, os pés, as pernas, o que for, mas sentirem a alongar com respeito do nervoso para o corpo corpo. Aqui a ideia é alongar bem femoral, mas também lombar dorsal. Muito bem, vamos montar agora os pés à frente, e agarramos o adutor. Vamos tirar o mínimo postural, as costas na posição neutra. Vamos tirar os joelhos o máximo possível, e daqui a cima, agarramos os joelhos, os joelhos dos contrários, estica a perna esquerda e continua a agarrar a perna direita. Agora ao contrário, agarramos a perna esquerda, estica a perna direita. A perna esquerda em cima, deixando-me ir para o lado direito, e rodando para o lado esquerdo. A perna esquerda em cima, deixando-me ir para o lado direito. A perna esquerda em cima, olhamos e mudamos o tronco para o lado direito. Quando agarramos o tronco, firma a parte cervical. A perna direita em cima, agarramos o tronco para o lado direito. A perna esquerda em cima, agarramos a perna direita em cima, agarramos a perna direita em cima, do outro lado, e do outro lado. Vamos de frente. Muito bem. Solta. E deixa aqui atrás, aspettando os limites para o próprio corpo. Vamos deixar do reino. Lentamente. Muita. E aí. ... 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 bem, mantenham-se ativos e já sabem, agora já de seguida, fecho este vídeo, vamos ao preparador, lista de reprodução, de nutrição e espreitar o vídeo que vos deixei semana passada sobre preparação de refeições, uma forma que também se mantenham organizados e motivados para conseguirem coordenar os resultados. Deixa muito like se gostaram deste vídeo, eu sei que gostaram, deixa muito like, comentários, de criar o link e partilhar com um menino, só que estivesse um menino, bora lá, assim vamos todos crescerem com os muitos. Até à próxima.